A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A reivindicação dos servidores públicos do Estado é a mesma desde que o governador Sartori tomou posse. Há mais de 10 dias, parte dos professores da rende pública aderiram à greve proposta pelo CEPERS. Em diversas escolas do Estado, os alunos também apoiaram as reivindicações dos professores e ocuparam escolas pedindo melhorias na educação. Com as polícias do Estado, a situação não é diferente. Com o anúncio de um novo parcelamento no mês de junho, divulgado pela Imprensa da Capital, o Sindicato dos Agentes da Polícia Civil promove nesta segunda-feira um ato contra o desmonte da segurança pública. Os atos estão previstos para o aeroporto Salgado Filho e, à tarde, para a Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto